Para mim é uma grande honra participar desde o início do MEC Dia Feliz, contigo, essa grande parceria nossa. Obrigado, obrigado, que Deus ilumine. Você é um menino que começou praticamente com o MEC Dia Feliz. Você é um fundador aqui dos eventos do MEC Dia Feliz, desde o Colégio Ideal, nossa querida e saudosa tia Isaíl. Até o pátio aqui do MEC Dona, você nos incentivou, nos abriu caminho, nos motivou, que linda. E nós da OPECAM, nós temos que agradecer, nós voluntários, a equipe do voluntariado, só tem a te agradecer e te desejar, que Deus te ilumine muito, já está iluminando, mas que te ilumine mais ainda, que você alcance teus objetivos, teus projetos, que são muito bons. Tenho certeza disso, acompanho, né? Que você alcance realmente as tuas metas aí estabelecidas. E conte conosco sempre. Muito obrigado, Cecília. Obrigado pelas palavras, o carinho, a amizade, o respeito e a admiração em Recife. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabenizar novamente mais uma edição, o MEC Dia Feliz, sucesso absoluto, a comunidade participando, prestigiando, dia maravilhoso, lindo, né? Brindando com Deus, parabenizar todo o trabalho de vocês. Nós que agradecemos a todos que estão participando, desde as empresas, as entidades, a polícia, o exército, vocês que estão fazendo essa reportagem, quem estão assistindo, parabéns por, olha, cada vez melhor, nós temos a festa e o resultado está aí. Um atendimento mais humanizado, uma verba que vem para tratamento de câncer de fãs de juvenil e, vocês viram as crianças? Coisa mais linda, chegada. Não tem palavra para dizer isso. Então nós precisamos agradecer, por nós sermos voluntários, nós precisamos agradecer pelo tratamento que é feito nessa região de Cascavel, que, às vezes, muitas não têm essas condições. Então, muito obrigado a todos que estão participando, que estão fazendo com que a coisa aconteça. Maravilha. E é uma grande honra também, na segunda-feira, estar instituindo no calendário do município oficial, também o MEC Dia Feliz, com todo o trabalho de vocês. Desde o início, estivemos presentes e é legítimo e é, com certeza, mérito de todo o trabalho que vocês fazem. O trabalho é de toda a comunidade que faz isso aí. Muito obrigado e vamos torcer que, cada vez mais, nós consigamos fazer a prevenção do câncer. Porque não interessa o câncer, a adição é prevenida e fazer com que todos tenhamos um atendimento humanizado e uma vida mais saudável. Maravilha, vocês, como sempre, trabalho lindo, voltado aí, ação social, MEC Dia Feliz, Sérgio Motoclub, todo mundo representando as ações do bem. Primeiro, parabéns para você, que está sempre presente nos eventos, nos bons eventos, de solidariedade. Ah, e hoje nós não poderíamos faltar aí com essas crianças, né? Perfeitamente. As crianças passando num momento difícil, a família, parabéns ao PECAM, que faz belíssimo trabalho com as crianças. E nós não poderíamos faltar aqui. Os abutus estão sempre parceiros das coisas boas, dos bons eventos. Então estamos aqui. Grande, Vandão. Que coisa de super evento aqui do Indomarves. Vamos lá, Vandão. Que maravilha. Vocês também presentam, participando, colaborando com o MEC Dia Feliz. Tem que prestigiar, né? Não é só andar de moto, tem que prestigiar, ajudar o próximo, mais necessitado que a gente... Tamo junto, tamo junto. Porque é para ajudar o próximo, mas tamo junto. Maravilha. O Indomarves Motoclub no próximo ano, o maior sucesso já foi, o maior sucesso desse ano, e já vem um grande evento no próximo ano. É a quinta edição, prometo, né? Quinta edição vai ser de parar tudo. Qual foi esse ano? Vai ser show. Esperamos você lá. Com certeza estaremos lá, fazendo sonho e contribuindo. Meu bom, grande abraço. Fica com Deus, tá? Poder a ação é nobre, devemos e podemos e temos que se unir. Porque daí fica bonito. Temos aqui até o vereador nos entrevistando, coisa boa. Fiquei feliz com isso, vereador. E a gente tem o parceiro. É verdade, a gente tem a história. Eu que agradeço o carinho, Mello. Admiração pelo trabalho de vocês, pelo carinho e pela amizade. Evento lindo, né? Lindo, lindo, Serginho. Parabéns aí pelo projeto de lei que você fez, colocando no calendário também. E temos que colaborar, né? O PEC faz um grande trabalho, enquanto vereadores temos que estar dando todo o apoio. O PEC faz um grande trabalho, enquanto vereadores temos que estar dando todo o apoio.